Bah, 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 bah Não, não feria não, bian, vai cair todo mundo nessa porra mano Eu e já descançou a perna Não feria Marco, vamos marco, vamos marco Vamos marco, vamos marco Pera aí, tira porra Sabe, Gabriel Sabe Gabriel Vai Gabriel Não! 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 Eu não creio! Opa! Vai cair os dois! Olha! Oi, oi, oi! Eu ainda tô vendo que essa porra vai dar merda dele! Tem ideia?